Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez acompanharei sua aventura aqui em TerrariaCraft, pessoal. Vamos lá então, no episódio de hoje a gente vai enfrentar o Wargast, tá? Eu craftei até o arco de cristal aqui do mod Morbos. Eu queria craftar o de esmeralda, porém eu só tenho dois blocos de esmeralda e acabaram minhas linhas. Vou ter que fazer um bom uso dessas 19 flechas. Pessoal, não esquece de deixar o like, é muito importante compartilhar o vídeo, eu já darei bastante. E bora lá então, isso aqui dá pra tomar, cara, isso aqui? Não, isso que serve pra quê? Fire Blood, isso seria o sangue fervente, o sangue de chamas. Isso serve pra fazer barras de chamas, isso serve pra fazer armaduras de chamas, picaretas e espadas de chamas. Interessante. Tá, vamos lá então, a gente tem que explorar o castelo aqui do Wargast. Então não esquece de deixar o like, é muito importante compartilhar o vídeo, ajudaria bastante. E bora lá. Também me explicaram que esse cajado aqui, esse cetro da Lich, na verdade cetro de dreno de vida, eu posso mirar nos inimigos e chupar a vida deles pra mim. Isso é bem, isso é bem da hora na real. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, o que me lembra esse castelo do Wargast, me lembra o templo do Golem, por algum motivo. Então, a ambientação dele vai ser meio que o templo do Golem, tá? Por isso que a música de fundo é... Ah, o que é isso que tá me fechando? Ah, tá. Por isso que a música de fundo é do templo do Golem, tá, pessoal? Porque, cara, as cores e a forma de ser meio que um labirinto, cheio de armadilhas e tudo mais, pra mim é completamente o templo do Golem. Só esqueci de uma coisa, não tá normal. Ah, tá. Porque eu tava sentindo o jogo meio travandinho. Nossa, tinha dado um de dano no bicho só. Ah, tem spawn de esqueleto? Se tiver, eu quero, hein? Se tiver spawn de esqueleto, eu quero, hein? Não, eu quero um spawner de esqueleto. Eu quero farmar flechas. Vem cá. Você é do bem, né? Não, não é não. Do bem o caramba. Do bem o caramba. Do bem. Eu pensei ali, é do bem, porque ele é um Golem, né? Mas não. Que do bem o quê, rapaz? Existe esse negócio de do bem com esse Golemzinho, não. Filho da mãe. Ó, tem uns sinais de... Edstone, meio que indo pra lá e pra cá. Coisa bizarra. Ah, olha que da hora, velho. Tá, mas eu quero... Eu quero vir pra cá. Cara, que da hora, mano. Que da hora. Esse castelo do Orgast aqui é uma das coisas mais legais, velho, que tem. Olha. Eu sei que o esquema fica subindo, né? Eu sei que essa é a lógica. Só vem até aqui? Meu Deus, volta. Olha. Então tá, tem que vir pra cá. Vou ligar ali só pra ver se ele liga em algum lugar. Meu Deus, um trator... Ah, sério, mano. Pô, aí você me... Beleza, pessoal. É, eu dei um cortezinho aqui, tá? Meu Deus, vou cair, tá? Vou cair aqui com segurança. Eu dei um cortezinho aqui porque passou uma moto na rua fazendo muito barulho. Tá? E aí, pra não atrapalhar muito... É... Vocês prestarem atenção, eu dei um cortezinho. Cara, eu acho que eu vou no Robreise, velho. Acho que eu vou no Robreise, hein, mano. Acho que eu vou no Robreise. Filho da mãe não dá. Mas, cara, tem uns lugares que não dá pra passar, simplesmente. Tem lugares que o jogo não deixa eu passar. Anti-Build Block. Dá pra quebrar aí? Ah! Filho da mãe! Tá, mas como é que eu vou passar pra lá, velho? Tipo, esse caminho não leva a lugar nenhum, ó. Agora ele tá vindo pra cá. Ah, ele faz um caminho diferente... Opa! Ele faz um caminho diferente cada vez que eu pressiono a alavanca, é isso? Pra baixo, agora. E agora? Pra baixo de novo. Será que é pra onde eu tô olhando? Parece que é mais ou menos. Tá, vou subir por aqui pelas lâmpadas. Aí fica mais fácil. Beleza. É, às vezes... Infelizmente, isso aqui é um negócio gerado automaticamente. É muito difícil programar pra ele funcionar a 100%, né? Então... Começou a descer, velho, o negócio? Tá. Pra cima? Pra onde isso aqui tá conseguindo? Pra baixo, cara. Constrói pra cima, mano. Pra cima. E... Eu não entendo muito bem como esses blocos funcionam. Chega assim pra onde eu tô olhando? Ah! Agora eu entendi. Agora eu entendi. É pra onde eu tô olhando que esses bagulhos constroem. Caraca, mano. Olha isso. E tem uns blazes loucões das ideias ali em cima. Vou tentar chegar ali. Caramba. Perigoso isso aqui, hein? Porque... Esse castelinho gosta de quebrar os blocos que eu construo. Meu Deus. Calma, Blaze. Calma, Blaze. Pô. Calma aí, amigo. Vem cá na picareta, vem. Vem na picareta. Vem. Caraca. Putz, pior que eu tô sem a... Machado na mão. Beleza, mas invocou mais aqui. Tá. Caraca. Preciso comer... Cadê minhas... Cadê minhas maçãs douradas normais? Já acabaram? Hum... Perigoso. Só me sobraram maçãs da discórdia. E isso tem os cinco delas. Depois eu tenho que voltar lá pro mundo normal. Talvez entre esse episódio e outro pra conseguir mais dessas maçãs. Tá. Temos aqui uma forja. Vamos continuar subindo, então. Guest. Belê. Nether Warts. Eu tava querendo isso. O Nether Warts. Tava querendo bastante isso, na real. Eu acho que eu vou comer uma das maçãs da discórdia. Para ficar com resistência a fogo. E assim conseguir derrotar esses blazes mais fácil, né? Então vamos lá. Vamos lá. Aí, com resistência a fogo fica bem mais tranquilo. Vamos ver. O que que vem aqui? Nada de bom. Podia vir mais flechas, né? E agora? A gente tem caminho pra cá. Nesse caminho eu tô... Eu tô fora da torre principal. Tá. Então eu tenho que vir pra cá. Trancado? Oh, meu Deus. Eu preciso achar chaves, então. Tá certo. Como é que eu faço pra achar essas chaves? Tem muita aranha caindo por aqui. Ué. Sai daqui. Pedacinho de cocô. Olha só. Vou quebrar porque eu não tô muito afim de fazer farms. Eu estou nem um pouco afim de fazer farms. Chegamos aqui num dos telhados. Eu não sei se o mod permitiria eu construir por aqui. Mas o certo seria eu chegar naquela torre ali. Talvez com pérolas do fim. Se eu mirar bem direitinho... Talvez eu consiga chegar em cima dessa torre. Bem direitinho, cara. Mira assim, então. Vai. Aê. Ele é um buraco aberto? Não sei. Tá. Essa foi a minha última pérola do fim. Cara, esse castelo não acaba. O castelo do Orgast não acaba, velho. Finito, tá ligado? Eu não tenho mais nenhuma pérola do fim, cara. Seria bem sacanagem da minha parte. Pois é. Eu não tenho mais pérolas do fim. E o pior. Eu tenho poucos blocos. 61 blocos não vai dar pra chegar em lugar nenhum. Bom, pelo menos o jogo permite me construir aqui, né? Tá certo. Eu vou no Robreise, cara. Eu poderia explorar lá dentro? Mas, cara... Bom, no Robreise. Opa, ó. Não é pra construir torto, não. Pelo amor de Deus, né, cara? Toma cuidado. É que eu tô com meio que medo dos blocos quebrarem. Sabe? Tipo, alguma coisa. Tem alguma proteção aqui. Que vai acabar quebrando tudo. E que é isso? Ah. Ah, tá. É um Ghast normal. Achei que era o Orgast. Só um Ghast comum. Eu acho que o Orgast é aquele que tá lá em cima. Ou é algum que tá aqui em cima. Posso descer por aqui? O que é isso aqui? Tem algum monstro aqui. Tá, isso não é apenas uma fonte d'água que me... Tá, 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 tá. Começou a chover, cara. Péssima hora pra chover. Tá, eu pensei que aquilo ali era só uma fonte d'água que eu podia tapar. Mas já que não é, então saiu assim. Não tem problema. Ah, não. Posso passar daqui, ó. Que que é isso, cara? Bruxas. Muitas bruxas. Tá, eu tô na torre central agora. Ah, quanto fogo, velho. Vou desligar até as partículas aqui que tá me dando lag. Pera aí. Video settings. Details. Não. Otter. Não. Quality. Animations. Partículas. Mínima. Vou tirar as partículas aqui que tá me dando um pouco de lag. Não é ali. Ali tem um portão trancado. E pra cá. Mais desses golenzinhos de ferro. Acabou minhas tochas? Acabaram todas minhas tochas? Não é possível. Não é possível. Não. Tem alguma coisa errada. Não é possível que acabaram minhas tochas todas. Não, velho. Tem alguma pegadinha do malandro aí, velho. Tinha três packs de tochas. Como minhas tochas acabaram? Tá certo. Isso aqui eu posso usar pra alguma coisa? Isso aqui serve como madeira normal? Holy fuck. Eu vou pegar. Vou pegar só uma aqui. Deixa eu ver. Ah, eu posso quebrar mesmo. Cara, tá cheio desses golenzinhos aqui. Isso aqui serve como madeira normal. Eu posso pegar aqui e fazer tochas aqui. 16. Não é todas as tochas que eu queria. Caramba, o bicho bugou ali completamente. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá. Aqui é pra eu abrir o baú. Flechas. Vou levar flechas. Nunca se sabe... Ah. Para de bugar, bicho. Tá, agora eu tenho que puxar. Ah, sim. Tá. Opa, tem gravetos. Pera aí. O bicho me prende ali no bagulho, velho. Tá. Gravetos que eu quero fazer aqui. Mais tochas, né? Tochas são importantes aqui pra exploração desse castelo. Ah, e aqui tá o respawnador deles. Caraca. Mano, esses monstros do Infernal Mobs. Viu vários aqui do Infernal Mobs, inclusive. Aí, como eu chegar lá em cima, o Wargast vai ser do Infernal Mobs. E aí eu vou passar um tempo ruim com ele. Eu já saí da torre central, tá ligado? Tá. Bom. Pelo menos eu sei que os blocos dão pra quebrar. Isso já é um ótimo sinal. Temos madeiras aqui. Eu vou pegar essas madeiras. Vou pegar sim. Dark Wood. Vou pegar sim, cara. Tô precisando de tochas e tô precisando de blocos pra subir a torre. Essas madeiras aqui são uma ótima alternativa pra mim. Perfect. Perfect, Johnson. Deixa eu liberar espaço no meu inventário. Eu tenho essas mochilas aqui. Elas servem justamente pra isso. Vamos lá. Guardar a miniatura de coração. E vou guardar a Blaze Vroid. Beleza. Será que 20? Deixa eu ver aqui quantos que fazem. 64. Eu acho que é pouco ainda. Vou terminar de coletar essas madeiras logo. E agora mais 12. Fica com 2 packs. Tem que ser o suficiente. Tem que ser. Tem que ser o suficiente pra gente chegar lá onde a gente quer. Vou até aproveitar os próprios caminhos aqui. Tá. Aproveita direito os próprios caminhos do jogo. Pelo amor de Deus. Beleza. Vamos continuar subindo aqui. Show. Aí. Vamos pra cá agora. Beleza. Cara, esse castelo é grande, velho. Esse castelo aqui é enorme, mano. Moz e Tower Wood. Pelé. Estou quase no... Ali em cima. Só que eu tô com medo de chegar lá em cima. E o Orgast me derrubar com um tiro. Cara, é muito grande, velho. O que que eu posso fazer? Posso construir assim, ó. Caraca, mano. Ele deve tá aqui. Tô escutando um corvo, cara. É, ele tá aqui. Filho da mãe. Cadê? Cadê meu arco? Aqui. Caraca. É o Godzilla, mano. Que isso? Tá me batendo? Ele se cura, ele se cura. Pera aí, um segundo. Calma aí. Pelo amor, né, jogo? Cara, ele grita muito alto, gente. Por que os monstros não podem ter um barulho normal? Agora sim. Sofra, Orgast. Me ataca, Orgast. Me ataca. Seis flechas. Seis flechas. Me ataca, mano. Ele não tá perdendo mais vida? É, ele não tá perdendo mais vida, parece. Não, tá sim. Acabou minha... Acabou. Eu tenho que devolver pra ele agora as porradas. Finalmente ele tá me atacando. Vem. Não! Ele quebra a própria torre, cara. Eu achei que ele não quebrava. Vem. Não acertei? Como assim? Vem. Na porrada não tem limites. Eu não tenho mais flechas pra atacar ele. Eita, minha armadura tá quebrando. E agora, cara? Eu tô sem flecha. O que que tá me batendo? Cara, eu precisava de flecha. Será que aqui tem flecha? Bom, pessoal. Eu fiquei aqui o maior tempão. Tentando procurar alguma forma de conseguir derrotar o Orgast. E pelo jeito eu vou ter que voltar a torre pra fazer tocha. E depois ter que subir ela tudo de novo. Pois é, cara. Bom, pessoal. Então eu vou ficando com o episódio por aqui, tá? A gente não conseguiu derrotar o Orgast. Mas no próximo episódio eu vou estar cheio de flecha. E aí a gente derrota o Orgast, beleza? Ele tá aqui voando, filho da mãe. Tá com a vida cheia já. Quase quebrando a minha armadura de Hellstone. E eu tentei fazer uma pilha de blocos pra bater nele capicareta. Só que eu não consegui. Toda vez que eu subia com os blocos, ele subia mais e mais e mais e mais e mais. E aí não rolou, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like, é muito importante. Compartilhar o vídeo também é bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo de amanhã pra gente derrotar esse Orgast. E já partir pro próximo boss de amanhã mesmo, beleza? Muito obrigado a todos de coração que vocês assistiram o vídeo até aqui. No mais é isso. Muito obrigado de verdade a todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu! Falou!